Oi gente, olha, a receitinha que a gente vai preparar hoje é um pavê de morango. Pavê é bem simples de fazer e eu escolhi fazer de morango porque a gente está chegando aí no dia dos namorados, então o morango é uma fruta bem romântica, não é? Então olha, faz esse pavê que é delicioso, faz um jantar bem bonito, pega uma receitinha que a gente tem muita receitinha aqui no canal, escolhe uma bem legal, faz um jantar bem bonito que eu tenho certeza que vai ser uma noite bem romântica, tá bom? Então assiste esse vídeo até o final e faz aí. Então gente, olha, vamos começar a preparar o nosso pavê que é bem simples, tá? A gente vai fazer agora aqui na panelinha o creme. Eu ainda não acendi o fogo, tá? Então com ele apagado eu vou colocar aqui o leite e vou colocar o amido de milho. E vou mexer pra misturar bem e não empelotar. Dissolvi o amido de milho, agora eu vou ligar o fogo, vou botar no fogo baixo, tá? Porque é sempre melhor pra gente fazer esse creme não ter perigo dele queimar. Colar no fundo da panela. Aí aqui agora, ó, eu vou colocar as duas gemas que eu vou peneirar, tá? Pra tirar essa pelezinha, essa película, vou só furar e vou deixar ela passar. Com o fogo não... o leite ainda não tá quente. Tá vendo? Aí a película vai ficar aqui na peneirinha. E aí não vai dar gosto forte nem cheiro forte do ovo. Aí agora eu vou colocar o leite condensado. Aí agora eu vou ficar mexendo aqui, tá? Ele vai cozinhar esse leite, esse leite condensado, vai começar a engrossar, vai virar um mingau. Não para de mexer não, porque se grudar no fundo, conforme eu falei, vai ficar com aquelas pelotinhas, não vai ficar um creme legal lisinho. Tá? Então eu vou ficar mexendo aqui até virar um mingau. Então, ó, ele tá começando a engrossar, tá vendo, ó? Aí agora eu vou colocar o creme de leite. E vou continuar mexendo. Até ele virar um creme bem grossinho. Então, gente, olha, ele já tá bem grossinho, tá vendo, ó? Virou um mingau, ele vai ficar mais grossinho ainda quando esfriar. E agora eu vou apagar o fogo. E vou colocar a essência de baunilha. E tá prontinho agora o nosso creme pra gente montar. Então a gente vai começar a montagem, tá? Eu vou colocar aqui nesse refratário. Eu tô usando o biscoito de champanhe. Se vocês preferirem, podem usar o biscoito de maisena. E vou só molhar ele aqui, ó, umedecer ele rapidinho no leite. Vou forrar todo o fundo do refratário com o biscoito umedecido. Forrei com o biscoito, tá? Aí agora eu vou pegar a metade daquele creme que a gente fez. E vou colocar aqui em cima do biscoito. Eu vou fazer duas camadas de biscoito e duas do creme. Então eu vou usar a metade aqui nessa. Então agora, ó, coloquei a metade do creme e agora eu vou colocar o morango. Cortei assim, redondinho, tá? Lavei, tirei o cabinho, cortei redondinho. Vocês podem cortar do jeito que vocês quiserem. E vou caprichar aqui nesse morango. Eu vou botar... O morango eu vou botar uma camada só. Vou deixar um pouquinho só depois pra fazer um enfeitezinho por cima. Então, ó, caprichei no morango. Aí agora eu vou botar mais uma camada do biscoito. E agora, ó, vou finalizar com o restante do creme. Então, gente, olha, terminei de botar o creme. Olha que lindo que ficou. Agora é só levar à geladeira pra ficar bem geladinho pra gente cortar. E quando eu voltar com ele geladinho, aí a gente enfeita com o morango, tá bom? Se vocês quiserem, podem botar agora. Mas eu prefiro botar depois que ele estiver prontinho, tá? Então, vou levar lá pra gelar. Então, gente, olha, acabei de tirar da geladeira. Tá bem geladinho. Então, agora, ó, se vocês quiserem, vocês podem botar raspa de chocolate. Chocolate branco vai ficar uma delícia. Podem botar granulado, o que vocês quiserem. Mas como a gente já está na semana do dia dos namorados, eu, olha, fiz uns coraçõezinhos com o morango. E vou enfeitar assim, tá? Então, ó, você tem uma sobremesa fácil e deliciosa pra você servir pro seu love. Então, ó, nosso pavê tá prontinho. Delicioso, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui embaixo que a gente responde, tá bom? Não esquece de deixar um gostei, de compartilhar com os amigos, tá bom? Pra eles fazerem também. Faz aí pro namorado. Tira foto, me manda lá no Instagram, tá bom? Marca nosso canal, Cooktop Brasil. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.